Mais dois reféns israelenses mantidos em Gaza estão mortos, anunciou Israel nesta segunda-feira. A informação é revelada há três dias da retomada das negociações para um acordo de cessar fogo entre Israel e o Hamas. Esse acordo inclui a libertação de cerca de 120 pessoas que ainda são mantidas como reféns pelo grupo terrorista. Um dos mortos também tinha cidadania polonesa e o Ministério das Relações Exteriores do país lamentou a morte e disse que a Polônia continuará a exigir a libertação incondicional de todos os sequestrados que estão em Gaza. Autoridades israelenses declaram como mortos cerca de um terço dos reféns que ainda são mantidos em Gaza.